Fala rapaziada, como que vocês estão? Espero que bem, Maglobão na voz, cachorro de moicano daquele jeitão, trazendo mais um videozinho pro canal. E galerinha, hoje a gente vai estar tentando pegar aqui né rapaziada, a skin especial da chuva né mano, que pra quem não sabe, chuva em inglês é o Ryan né mano. Nem sei se é assim a pronúncia correta, mas eu falo Ryan, então a gente vai estar tentando pegar essa skin aqui rapaziada, que é muito top né, é uma skin muito braba. A roleta está aqui mano, é 110 gemas o giro e ela tem 2% de chance de vir mano, então com certeza vai ser muito difícil de pegar, mas eu já vou adiantando pra vocês tropa, que eu só vou gastar aqui no máximo rapaziada, 3.500 gemas. Ou no caso aqui rapaziada, arredondar 7.000 gemas, eu tô com 10.695, quando tiver com 7.000 gemas, eu paro de rodar a roleta se eu não peguei, beleza galerinha? Porque eu não vou gastar tudo também não, e se vocês não coletaram ainda rapaziada, coleta aqui que veio uma skin grátis aqui mano, a skin lendária do astronauta, eu já tenho ela. E mais o emote de tema carena né mano, que é aquela dancinha um pouco engraçada lá. E rapaziada, aqui nos eventos também mano, em breve aqui vai ter 2 novos eventos, mas rapaziada, as recompensas não são gemas e nem fichas mano, é recompensa padrão. Mas vai voltar aqui o evento do laser né mano, do laser dash né mano, que é muito top, e vai chegar esse evento aqui do SG Caprix mano, que é o Turbo Temple, o mapa lá da bomba com o Cannon Climb tudo misturado, e a terceira rodada é um mapa aleatório, beleza? Esses dois eventos aí chegam em breve, beleza tropinha? Então bora que bora galerinha, já deixa aquele likezão aí no vídeo, se inscreve no canal se for novo, e ativa o sininho pra não perder nenhum videozinho, porque está tendo vídeo quase todos os dias aqui no canal. Bora que bora, vamos tentar pegar essa skin aí, e vamos ver se hoje é um dia de sorte, ou um dia de muito azar, então só bora! Vamos nessa galerinha, daquele jeitão, e como vocês estão vendo aqui tropa, eu estou com a skin especial do Pirata Dourado né mano, Capitão Gold Heart né mano, e eu vou ficar com ela rapaziada, porque eu tenho pra mim mano, que uma skin especial atrai a outra, E assim a gente pega a skin com mais facilidade, acredito eu né mano, então vou vir aqui nas minhas configurações galerinha, vou colocar o meu idioma em espanhol mano, em espananol, porque vocês sabem que eu tenho sorte nesse idioma, e bora lá girar né rapaziada, vocês estão ligados né mano, o primeiro giro rapaziada, é só pra testar a roleta, pra ver como que ela está, e falar aquele Playstation de cria né, então, Playstation, 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 oh rapaziada, A gente já chegou um pouco perto né mano, ela estava logo ali, um pouquinho mais de força, a gente já ia pegar ela ali com muita facilidade, então bora que bora, agora vamos dar né rapaziada, aquele giro de 4 de lei né rapaziada, que vocês estão ligados, que é o meta, então só bora né ó, Playstation, 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 nessa ela passou longe mano, passou longe, Playstation, 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 passou longe novamente mano, Playstation, 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 hmmm, eita galerinha, eita, Playstation, 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 eita ó, lendária repetida, ai 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 ai, é rapaziada, é, vamos mano, vamos dar mais um giro de um mano, que pelo visto mano, em um giro só a gente chegou mais perto, então bora que bora ó, Playstation, 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 nossa tropa, nossa, ela estava logo ali mano, ela está do lado do chupa cabra branco ali rapaziada, ela está do lado do chupa braca, do chupa cabra branco rapaziada, mano, minha dicção é horrível tropa, Playstation, 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 play, olha ela ali mano, humm, rapaziada, rapaziada, não vai ser fácil de pegar essa skin tropa, não vai ser fácil de pegar essa skin, bora dar mais um giro de quatro mano, bora dar mais um giro de quatro e ver o que vai rolar mano, bora, bora, Playstation, 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 vamos, 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 Playstation, Playstation, Ih, rapaziada, chega nem perto, mano, meu Deus Rapaziada, eu já esperava que seria difícil, mano Eu já esperava que seria difícil, rapaziada Por um simples motivo, mano Porque essa skin, o pacote dela quando veio Veio custando 100 reais, mano Então eles não iam colocar aqui, né, rapaziada Pra pegar com facilidade Com certeza ia ser difícil, né Fazer o que, né, mano, não tem o que fazer Rapaziada, vamos tentar fazer macumbinhas, tropa Já não deu certo com a skin especial Então vamos equipar aqui a skin do Magnubinho Equipemos a skin do Magnubinho E bora voltar o idioma aqui pro português, mano Pra ver se a gente dá uma bugadinha na roleta, beleza? E agora vamos aqui dar um giro de 4 daquele jeitão Que eu acho que agora vai vir, mano Estou sentindo que agora vem Playstation, Playstation, Playstation Ah não, rapaziada, não sei se vem, não Playstation, Playstation, Playstation Mano, tem muita skin nessa roleta, tropa Muita skin Playstation, Playstation, Playstation Playstation, Playstation Nossa, tropa, tem muita skin e não chega perto dela, mano Playstation, Playstation Playstation, vai, parou Nossa, mano, essa vez aqui foi a vez que chegou mais perto, rapaziada Foi a vez que chegou mais perto até agora, mano O jogo até travou, rapaziada Olha, o jogo até travou, mano Vamos ver se vai destravar Eu acho que não vai destravar, rapaziada Bugou mesmo, bugou, destravou Destravou, destravou, viu? Não vamos ficar nervoso, rapaziada Deu uma destravada Bora dar mais um giro de 4, mano Bora dar mais um giro de 4 e falar Playstation Playstation, Playstation, Playstation Playstation, mano, não chega nem perto, velho Não chega nem perto dela, mano Playstation, Playstation Eu vou ficar sem voz, velho Eu vou ficar sem voz de tanto falar Playstation Playstation, Playstation, Playstation Meu Deus do céu Playstation, Playstation, Playstation Vai, 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 vai Meu Deus, nossa, velho Rapaziada, eu jurei que ia ser agora Agora, rapaziada Eu jurei que ia ser agora Não, eu não acredito, tropa Bora, mais um giro de 4, mano Chegou muito perto nessa, mano Chegou muito perto, rapaziada Playstation, Playstation, Playstation Hum, meu Deus do céu Playstation, Playstation, Playstation Agora passou longe, rapaziada Agora passou bem longe, mano Playstation, Playstation, Playstation Vai, vai, vai Ah, mano, mais força, roleta Mais força, mais força Playstation, Playstation Playstation, Playstation Hum, rapaziada Mano, vamos fazer um bugzinho, mano Bora fazer o bugzinho Vamos fazer o bugzinho Vamos fazer o bugzinho, rapaziada Vem cá Dá um giro aqui Girou aqui Volta com tudo Vem aqui Faz isso daqui, isso daqui, isso daqui E gira, mano Playstation Playstation Playstation, Playstation 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 Vai, vai, vai Para, mano Para, para Filo da mãe Vou tentar de novo, mano Vou tentar de novo, rapaziada Vou tentar de novo, mano Gira aqui Girou aqui Aperta ESC Volta pra trás Vem aqui Tchu, 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 tchu E gira Bora, bora Playstation 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 Nossa, velho Nossa, mano Mano, a roleta não tem força, velho A roleta está com câimbra nas pernas, mano Quer dizer, nas mãos, mano Ela não quer rodar, velho Meu Deus, rapaziada Não, mano Rapaziada Bora aqui, rapaziada Dá mais um giro de quatro daquele jeitão Playstation 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 É, mano Não vou conseguir pegar essa skin, tropa Não vou conseguir Playstation 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 Olha, mano Olha isso, rapaziada Olha isso, olha isso Playstation 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 Não, não dá, mano Não dá, não dá, rapaziada Não dá Playstation 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 Não, rapaziada Não gira essa roleta, tropa Não gira essa roleta, rapaziada Não gira essa roleta Porque essa roleta aqui Está roubadíssima, rapaziada Não girem essa roleta Por favor, tá bom, galerinha? Não gira, mano Não gira Se você girar isso daqui, mano Você vai só gastar a gema à toa, mano Vou dar o último giro de quatro aqui E se não vir, rapaziada Já era Eu não vou girar mais Bora que bora Que essa aqui é a última tentativa Então só bora Playstation 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 Ó Já não veio Já não veio Beleza, beleza Playstation 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 Passou já ali Já passou Já foi embora Beleza, beleza Playstation 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 Já passou Já foi embora Não dá, mano Não dá Roleta roubadíssima, mano Playstation Playstation Play... Já era, tropa Já era Já não dá, mano, não dá A roleta está muito roubada, mano Muito roubada Foi aí, rapaziada, 3.500 gemas pro saco, tá bom, rapaziada? Foi pro lixo 3.500 gemas, mano Daquele jeitão Não tem o que fazer, rapaziada Está muito difícil de pegar Não recomendo estar tirando essa roleta, mano Como vocês viram aqui, mano É 2% de chance de vir ela, mano E olha só a quantidade de skin que tem nessa roleta aqui Com porcentagem maior, mano Não tem como Realmente está muito difícil Só teve uma vez, rapaziada Que a gente chegou perto de pegar ela, né, mano Que chegou aí a roleta e não foi, né, mano É, foi ossada Mas pelo menos a gente tentou, né, mano A gente tentou Eu prometi pra vocês que eu ia tentar E tentei Rapaziada, esse foi o videozinho Eu falei pra vocês que eu ia fazer o videozinho Só rodando aqui a roletinha Então foi esse vídeo aí Se gostou, deixa aquele likezão Se inscreve no canal se for novo E ativa o sininho pra não perder nenhum videozinho Porque está tendo vídeo quase todos os dias aqui no canal Tamo junto Muito obrigado a geral que assistiu até aqui Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Falou Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus